O preço da gasolina e do diesel nas refinarias fica mais barato a partir de hoje. O anúncio é da Petrobras. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com Priscila Terezo sobre esses detalhes. Olá, bom dia Priscila. Bom dia Renata, bom dia a todos. O litro da gasolina teve uma redução de 2,4% enquanto do diesel caiu 2,15%. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras e comentado no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro com um sinal de positivo. O preço médio do litro da gasolina nas refinarias passou de R$ 1,68,17 para R$ 1,64,57 e o do diesel de R$ 2,0649 para R$ 2,0205. Essa é a segunda redução no mês. A primeira aconteceu no dia 8 de julho, quando o preço da gasolina nas refinarias caiu 4,4% e o do diesel 3,8%. Antes, no dia 1º, a Petrobras havia informado que a divulgação dos reajustes nos preços dos combustíveis passaria a ser feita sem prazo definido. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.